Música Pessoal, esse aqui é o Miguel, ele é diretor de marketing do Naruto Online. Miguel, conta pra gente um pouquinho do jogo e como é que está sendo a receptividade dele no público brasileiro. Então, o jogo foi produzido pela Tencent e pela Bandai, lançado no Japão. A Oasis Games, que é a nossa empresa, ela trouxe o jogo aqui para o Brasil e agora está lançando o jogo também na Alemanha e nos Estados Unidos. Então, o Brasil foi o primeiro país do Ocidente a receber o Naruto Online e agora a gente está recebendo mais de 10 mil jogadores por dia. Cada dia são 10 mil jogadores novos, o jogo está sendo bastante bem recebido. Temos, agora mesmo a gente está recebendo expansão, que é o baú dos 5 Kags. Então, vamos ter novos personagens, mais desafios, novas features para que os jogadores possam explorar mais. E, assim, vai ser um desenvolvimento constante, né? Então, acredito que vai ter muito para crescer ainda. E o país, você vê como, assim, o Naruto já é um fenômeno, principalmente o público mais novo. E o público do jogo também, você vê o público mais infantil ou está generalizado os fãs de Naruto? Está bem espalhado, né? A gente tem... Aqui no Xande, realmente, vem muita criança e tudo mais. Mas o game tem jogadores de 45 anos, entendeu? Tem uma galera... Até porque o jogo é bastante estratégico. Você vai montando a equipe, vai fazendo suas estratégias de combate. A formação da batalha em campo, como está ali no vídeo, faz bastante diferença. Então, é um desafio intelectual para todo mundo. Legal. Obrigado, viu? Legal. 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 Obrigado.